olá galera tudo beleza o jd com mais uma dica pra você quero dizer pra você não se esquecer de se inscrever no canal dá um joinha ativa o sininho para receber as notificações se for postar do vídeo e pra você que não é inscrito se inscreva vai ter sorteio domingo aí que vem a partir das 13 horas só vale concorrer quem foi inscrito e quem deixar o comentário no vídeo e o nome do vídeo é aviso para o inscrito vai lá se inscreva ativa o sino e você vai estar concorrendo ao prêmio e hoje o jd está aqui na obra do parceiro fernando aqui e vamos fazer uma visita e fazer uma gravação aí e você vai acompanhar todos os processos aí siga e aí fernando como é que está o caminho da obra está bem adiantado aí nós estamos lutando aí já estamos quase no respaldo mais uma construção graças a deus é da obra construção jd estamos aí né lutando trabalhando graças a deus você atende catanduva região ou só catanduva é no momento agora mais mais catanduva chegamos a trabalhar para fora ela para o preto mas agora tem mais aqui mas aqui mas aqui na cidade é isso aí mas se você quer de catanduva região precisar de um profissional se ligue para o telefone dele que ainda passar aqui agora estamos aí e esse é mais um apoio do jd são civil telefone para contato é o nosso telefone celular é o 17 997 16 596 ou 3521 3705 falar com quem com fernando é isso aí então e agora o rapaz vai mostrar e falar o que está sendo realizado aqui mesmo que esquecemos de falar do vídeo mas vamos lá então é que nós estamos construindo é seis banheiros né que vai ser um parque de diversão e aqui nós estamos construindo é banheiros banheiros masculino e feminino né são três banheiros masculino três banheiros feminino né banheiro para cadeirante tudo é aqui vocês vão tão vendo agora o o antes da que seria o antes e depois nós vamos mostrar depois que tiver tudo azulejado tudo prontinho e vocês vão ver o nosso trabalho aí como que é né e é isso daí que nós estamos fazendo você pode ver que dá um serviço limpo aí ó bem feito não tem sujeira nenhum parede de melado então tudo limpinho e vamos lá então e esse primeiro espaço aí é o banheiro para cadeirante né e serão adaptados todas as normas técnicas né que a lei exige e serão adaptado para cadeirante e futuramente com as pessoas que vão familiar se vão trazer as pessoas aí criadas para se divertir vai ter tudo confortado né tudo no seu devido lugar né então vamos lá então aqui viu aí você pode ver ó isso aqui é de cadeirante isso daqui é para pessoa normal isso também isso aqui é a parte parte que é o masculino 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 né então só essa foi dividido em duas partes aqui seria uma parte ou masculino ou feminino isso aqui é uma área onde vai ser só quem vai é só quem vai área que vai ser uma de banheira a pia lavatório né espelho vamos para outra parte agora então aí aí você pode ver aí ó mesmo jeito aí aqui é a parte feminina e é isso aí estamos ligados no jd até o próximo vídeo com mais uma dica para você e aí